Do País O que é o seu país? É um homem de mulher Envuelto em uma bandera É isso o seu país? É a fusão entre habitantes Por um filho A sua família, seus vizinhos Ou seu território É isso, é isso, é isso, é isso É isso, você O seu país Que coisa é seu país É isso, é isso, é isso, é isso, você É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso, é isso É isso É isso, é isso, é isso 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 É isso